Dois projetos desenvolvidos por universidades paulistas podem ajudar em muitos hospitais no combate ao avanço do coronavírus e, ao mesmo tempo, melhorar o atendimento de pacientes. Com tecnologia de ponta, um ventilador respiratório e um robô móvel estão prontos para entrar na linha de produção. Mas falta dinheiro. O robô é pequeno e ágil. Ainda está na fase de testes, mas os pesquisadores têm grandes planos para ele. A principal ideia é que essa plataforma consiga auxiliar os profissionais da área de saúde, de forma a reduzir a carga de trabalho deles. Então, um robô poderia entregar medicamentos, refeições de forma autônoma e, também, com isso, diminuir o contato entre esses profissionais e pessoas que estão com o coronavírus. Os pesquisadores do Laboratório de Robótica Móvel da Universidade de São Paulo, em São Carlos, já fizeram o veículo autônomo da USP e o primeiro caminhão inteligente da América Latina. Diante da pandemia do novo coronavírus, diminuíram o tamanho do veículo para ele transitar sozinho dentro de hospitais. Os testes feitos em computador mostram que ele teve sucesso ao fugir ou desviar de obstáculos. A maioria dos algoritmos foram testados em ambientes de simulação, então, nós já temos o chassi, a base do robô. Nós precisamos construir a carenagem, que vai servir de suporte para o transporte dos medicamentos ou das refeições. Então, agora, a gente precisa de um tempo para conseguir adaptar tudo isso para o hardware do robô e conseguir fazer esses testes em ambientes que se assemelhem à aplicação final, que é um hospital. Das pesquisas feitas no Instituto Mauá de Tecnologia, saiu um outro invento que pode ajudar pacientes diagnosticados com o Covid-19. O protótipo de um ventilador mecânico de baixo custo. Tecnologia nacional já aprovada pela Comunidade Médica de Santo André, no ABC Paulista. Para a produção do ventilador em larga escala, o IMT está negociando parcerias com montadoras da região. O dispositivo que a gente está desenvolvendo aqui trata-se de um ambu automatizado. Toda a mecânica, toda a eletrônica dele foi bem resumida, bem compacta, para tornar ele mais simples e mais viável à fabricação. O nosso segredo está aqui. Ele tem uma regulagem de velocidade que é feita através de um controle linear, que a gente está usando um motor de para-brisa aqui embaixo. E se caso aconteça alguma falha mecânica ou elétrica, ou o médico vê que tem alguma incoerência ou inconsistência, ele pode vir aqui e apertar o nosso botão de emergência. Automaticamente ele desliga todo o equipamento.